Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, hoje eu vim trazer um tutorial muito legal para vocês que eu descobri recentemente que dá para fazer. Então é uma diquinha aí para quem gosta de ouvir música ou gosta de ouvir lives, como podcast e afins, e não quer ficar instalando programas para esse fim. Então como vocês podem ver aqui, eu vou trazer como escutar o YouTube com o celular desligado. Então, primeiramente, antes de começar aqui o vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, espalha aí nas suas redes sociais. Beleza? Que vai ajudar bastante aqui o canal. Bom meus queridos, sem muitas delongas, para o vídeo não ficar muito grande, a dica é rápida. Então você vai instalar o Firefox, então aqui no meu modelo para o Moto X Play, ele funcionou perfeitamente. Então vamos abrir aqui ele e a gente vai entrar no YouTube. Como vocês podem ver, ele vai estar com esse Mzinho, que é de mobile, né? Então eu já deixei aqui uma live minha que eu fiz aberta, né? Então a gente vai vir aqui nesses três pontinhos, não nesse, é nesse aqui, correto? E ó, a gente vai clicar nessa opção aqui, requisitar o site para desktop, beleza? A gente requisitou, aí ele vai mudar como a gente estivesse acessando no computador, beleza? Aí demora um pouquinho mesmo, né? Porque essa versão aqui para desktop é um pouquinho mais pesada, né? Aqui eu não estou com nenhuma conta alugada, eu vou entrar aqui, né? Como eu já naveguei, ele vai ficar como um dos favoritos aí para ela estar navegando, beleza? Bom, eu tive que dar um corte aqui porque o meu celular estava não querendo funcionar, né? Então, ó, bom, como vocês podem ver, ele já vai estar reproduzindo o vídeo. Não sei se dá para ouvir, mas aqui está tocando, né? Aí demorou um pouquinho, mas veio. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu só desligar aqui a música. Aí eu venho aqui, ó, minimizo. Aí, ó, tá vendo? Aqui em cima, ó, vai estar com o iconezinho do Firefox. Aí agora eu vou travar a tela, né? Que muita gente pede. Bom, meus queridos, estou aqui em um vídeo meu, beleza? Aí agora eu vou mostrar como vai funcionar essa mágica, beleza? Então, vou deixar aqui tocando a música, tá? Não sei se vai dar para estar ouvindo. Aí eu venho aqui e vou minimizar, ó. Ainda está tocando. Vamos travar a tela. E legal. Não sei se está dando para ouvir minha voz. Mas, mesmo com a tela bloqueada, ó, está tocando o vídeo aqui em segundo plano. Deixa eu dar uma pause. Então, a dica de hoje é isso. Então, se você quer ouvir uma playlist no YouTube, aí, que você gosta, ó, ou que você montou, é assim que faz. Você instala o Firefox, aí lá você requisita a versão desktop, aí funciona. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado desse tutorial rapidinho. Espalha aí para os seus amigos nas suas redes sociais. E, se ainda não conhece o canal, se inscreva aí, que tem bastante coisa vindo por aí. Já tem vários vídeos aí no canal. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado. Até uma próxima. E tchau!